Segurança e defesa, operações especiais, defesa antiaérea e busca e salvamento. Essas são algumas das principais áreas de atuação dos especialistas em guarda e segurança, militares que atuam na infantaria da Força Aérea Brasileira. Formados na Escola de Especialista de Aeronáutica em Guaratinguetá e na Academia da Força Aérea, os militares trabalham em batalhões de infantaria e unidades operacionais da FAB em todo o Brasil. Eles atuam dia e noite pela segurança e proteção das instalações, equipamentos e pessoal. Armados de fuzil, vestindo uniformes de campanha, com coletes, baliscos e capacetes, os militares da infantaria treinam e se preparam para atuar em grandes eventos. No ano de 2014, a participação da infantaria foi fundamental na Copa do Mundo, demonstrando grande capacidade operacional e pronta resposta em suas áreas de atuação. Um dos destaques foi o trabalho de vigilância eletrônica. O Centro de Coordenação de Defesa de Aérea contou com o apoio da Central de Vigilância Móvel do Batalhão de Infantaria do Sindacta II, para comandar a segurança dos jogos da Copa do Mundo, em Curitiba. É primordial a presença da infantaria, seja na segurança e na defesa das organizações militares ou na formação dos novos militares incorporados à Força Aérea por meio do serviço militar obrigatório. O especialista em guarda e segurança, cada vez mais imbuído de sua missão, enaltece a infantaria da aeronáutica pelo profissionalismo aliado à alta qualidade do trabalho executado. Apera e segurança, cada vez mais imbuído de sua missão, Apera e segurança, cada vez mais imbuído de sua missão, em Generation do Brasilctica até 17 anos 10 anos 30 anos. Obrigado.